Será que gosto é tudo igual? Ou é igual cotovelo que cada um tem dois? Eu vou descobrir isso agora. Eu gosto muito desse jogo aqui. Ele é sensacional. O que você acha? 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 na sua coleção, o importante é se divertir, o importante é jogar. E o legal do nosso hobby é que ele aproxima as pessoas em um mundo cada vez mais digital. Nós podemos nos sentar numa mesa, rir, conhecer novas pessoas e fazer grandes amizades. E é por isso que o nosso hobby é maravilhoso. E eu faço o convite aqui. E aí, bora jogar? E aí